Música Ele foi onde ninguém me sonhou Nenhum me esqueceu, jurou Lágrimas de um fiel moveu terra e céu A história da humanidade foi no cabelo a partir Antes e depois, princípio e fim Pedra de resina circular Único e verdadeiro Último e primeiro Parabéns pelos meus pecados Coitarei no teu passado crucificado O rei desfile da glória do corpo mortal Pra me fazer imitar A cor é de Deus que é natural Eu sou o Senhor, o Senhor, o Senhor e o Pau A cor é de Deus que ele é feito E tem todos os senhores Adorai o poder de Deus Exaltai o poder de Deus Filho da glória do corpo mortal Só ele é, só ele é Existe o santo, vai dar em mim A presença de Deus Raí de Deus Santo e perfeito Justo e fiel Abra o poder de Deus E tem todos os senhores E tem todos os senhores Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Eu era um grande prazer Eu era um grande prazer